Ok, Evaldo. Olha gente, uma festa de carnaval em Maracanãú foi encerrada com a morte de um comerciante. São festas que terminam em tragédias, né? O homem é conhecido como Bibi, ele era dono de um frigorífico e foi atacado por criminosos que também atiraram na esposa dele e nos filhos. Mara Rodrigues vai contar essa história pra gente aqui na tela. Um campo de futebol e um crime misterioso. Nós estamos no campo do Diamantina, que fica no bairro Jardim Bandeirante, no município de Maracanãú, em Fortaleza. Esse foi o cenário de um crime de morte. Os moradores ouviram vários disparos de arma de fogo. Nesse campo estava acontecendo uma festinha de carnaval. As pessoas estavam confraternizando, estavam bebendo, quando de repente indivíduos apareceram e efetuaram vários disparos. Esses tiros atingiram três pessoas. Um homem que até o momento os moradores só conhecem como Bibi, que seria comerciante, proprietário de um frigorífico aqui do bairro, e duas outras pessoas, uma mãe e filho. Mãe e filho foram baleados aqui também durante esses disparos que aconteceram em via pública. Eles foram socorridos. O homem não resistiu aos ferimentos. Já a mãe e o filho, de acordo com os moradores, eles estão fora de perigo. Eles foram socorridos para a unidade de pronto-atendimento que fica no bairro da Pajussara, aqui mesmo no município de Maracanãú. O cenário que a gente verifica, que a gente se depara, é esse, um campo de futebol onde não há movimentação. Moradores assustados. Eu conversei com alguns moradores que disseram que estava de fato acontecendo uma festinha de carnaval. Quando, de repente, essa felicidade, essa comemoração foi cessada, foi interrompida por disparos de arma de fogo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que um homem de 32 anos, ele foi atingido em via pública, e outras duas pessoas também foram atingidas, todos socorridos para o hospital, mas, infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos. A equipe da Polícia Militar, ainda de acordo com a SSPDS, esteve aqui no local e esse caso está sendo apurado pela Delegacia Metropolitana de Maracanãú. A polícia verificou também que a vítima, que não resistiu aos ferimentos, tinha antecedentes criminais por porte legal de arma de fogo. Mas aqui os moradores disseram se tratar de um comerciante, um homem que tinha um frigorífico aqui na região do bairro Jardim Bandeirante. Não se sabe ainda a motivação desse crime e também quem teria efetuado esses disparos. Fato é que a festa de carnaval dos moradores aqui, que sempre costumavam se reunir, principalmente por conta do carnaval, foi interrompida por disparos de arma de fogo. E o que a gente percebe é um clima tenso, um clima pesado, moradores que não repassam informações por medo de represálias. Vários homens em motocicleta, eles estavam passando por aqui, já passaram diversas vezes para até verificar a presença da imprensa aqui. E o que a gente percebe é que, de fato, o clima aqui no campo do Diamantina é um clima de medo, é um clima de tensão diante do último acontecimento, em que um homem de 32 anos foi baleado e outras duas pessoas também foram baleadas, sendo que o alvo, que seria o alvo dos tiros, o indivíduo, que foi identificado até o momento como o Bibi, ele não resistiu aos ferimentos. Já mãe e filho foram socorridos também para a unidade de pronto atendimento e estão fora de perigo. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. Infelizmente, isso não é só porque é carnaval. É a violência cotidiana aqui no nosso estado que, lamentavelmente, tem tirado o sossego de muitas comunidades, de muita gente, né? Pessoal, muita gente não quer mais nem sair de casa, né? Tendo em vista que esses vagabundos, bandidos, almas cebosas, quando querem matar, estão muitas vezes buscados dentro de casa. Buscados dentro de casa. É preciso que o governo do estado tenha ações que cheguem realmente a dar uma resposta para a sociedade em relação à tamanha violência. É que a segurança tem que tomar conta da segurança. A segurança não pode ficar só no nome de segurança pública, tá? Tem que haver realmente aí um trabalho para que possa conter essa violência cotidiana aqui no nosso estado do Ceará, em várias cidades, né? Várias comunidades. Infelizmente, tirando vidas de pessoas, pessoas que às vezes não têm nada a ver aí com a briga, com a rixa de grupos rivais que querem se matar. Ah, quer se matar, bota para um campo lá distante, vão se matar para lá. Agora, no meio do povo, às vezes acaba acertando gente que não tem nada a ver. E aquilo que a gente tem falado aqui, eu falo, o Márcio fala, a Luciana Ribeiro também fala. Está sobrando bala até para quem não tem nada a ver, né? Vamos esperar aí as investigações, mas desse caso, aí para a gente ter uma certeza e a polícia possa elucidar de maneira total esse caso, né? Que chamou atenção ali naquela região, tá bom?